João Gomes está em frente ao espelho, vestido em um terno sob medida. O alfaiate ajusta os detalhes enquanto ele se observa com um leve sorriso no rosto. A textura do tecido parece impecável, destacando sua postura confiante. Ele levanta os braços, observa o caimento, passa a mão pela lapela do paletó, conferindo cada detalhe. O ambiente está tranquilo, apenas o som suave do tecido sendo manuseado e o leve murmúrio do alfaiate se misturam. Depois dessa dica eu estou enchendo o tanque do carro e pagando apenas R$ 50. Com o cartão gasolina para controle de combustível de frota, você paga apenas R$ 1,68 no preço da gasolina. Agora eu encho o tanque sem dó. Se você quiser saber mais sobre como solicitar, basta acessar o site e avançar pelas opções. João se vira, dando uma última olhada nas costas, atento ao encaixe perfeito. As mãos do alfaiate movem-se rápidas, ajustando pequenas dobras, enquanto João dá alguns passos, sentindo o peso do momento se aproximar. A prova está quase completa. Ele respira fundo, a imagem do casamento vindo à mente e solta um sorriso discreto. Está tudo no lugar. Aí João diz, não é que o menino tá bonito, fiquei bonitão, não fiquei não. A noiva quando me ver vai sair correndo para me agarrar. Também olha que galã que eu fiquei.